Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, e no mundo há sempre amor Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, e no mundo há sempre amor Bom Natal, feliz Natal, com amor e paz pra você Pra você Pra você